Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Bom, hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto. Muito bem, pessoal. Primeiramente, eu quero trazer aqui uma reflexão, tá? Para nós pensarmos um pouquinho sobre muita coisa que acontece aqui no nosso país. E é bom que se diga que não é apenas aqui, né? Mas nesse nosso mundo. Como nós temos aí uma globalização, que é uma realidade preeminente, né? Então, muita coisa no que diz respeito à internet, no que diz respeito às redes sociais, de modo especial, pode-se, então, assim, dizer que vivemos, então, assim, um mundo globalizado, né? E eu quero trazer aqui, tá? A partir dessa notícia, né? Que eu acabei lendo, tá? A respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, via o Alexandre de Moraes, né? Essa decisão que foi tomada contra o Elon Musk. A gente está dizendo, assim, contra o Elon Musk, mas a gente é bom que diga que diz respeito às suas empresas aqui no Brasil, tá? Bom, a decisão que está sendo tomada agora por Alexandre de Moraes, né? Diz respeito a bloqueios econômicos, tá? Do Elon Musk. Quer dizer, a situação chegou a um ponto mais complicada, né? Para o Elon Musk, né? Para as suas empresas, de modo especial, tendo em vista que esse cidadão, ele vem descumprindo as leis nacionais, as leis brasileiras, como já são bem conhecidas, né? E ele vem também descumprindo as multas, as multas que pesam, né? Sobre as suas empresas, de modo especial, o seu perfil lá, né? A plataforma, o X, que é o antigo Twitter. A gente já sabe que tem algumas multas que foram determinadas por Alexandre de Moraes. E acontece que esse cidadão, esse senhor, ele é por pirraça, por birra, né? O grande problema é que essas pessoas, elas não são nada crianças, tá? Elas apenas são adultos, tá? Adultos que agem como crianças birrentas. Só que, infelizmente, esses birretos, como eu estou falando aqui, eles têm poder. Eles têm o tutu, eles têm dinheiro, né? E a gente sabe muito bem como foi que essa gente toda ganhou, né? Ganhou muito dinheiro. Isso aqui é uma questão que, num outro momento, eu posso até dar uma dica aqui pra vocês, tá? Que tem muita gente que, às vezes, fica assim, admirado, quando vê um Pablo Marçal, quando vê um Elon Musk, esses multibilionários, né? Mundo afora, aí as pessoas ficam assim, admirado com essas pessoas. Nossa, esses caras são muito inteligentes. Esses caras, eles são muito espertos. Como é que a gente faz pra poder ser assim como essas pessoas? Ainda mais, gente, vindo aqui nas redes sociais, né? Usando as redes sociais. Aí você deve dizer assim, né? Um perfil, por exemplo, igual o meu, aqui do YouTube, que não tem tantos inscritos, né? Nós estamos aí com um alcance de quase 3.500 inscritos. Pra mim, tá muito bom. Tá muito bom. A minha caminhada é uma caminhada não tão curta, né? Mas nós chegamos até aqui. Isso que importa. Sempre tô preocupado, né? Pensando, acima de tudo, de trabalhar com qualidade, né? De trabalhar com honestidade, por exemplo. Né? Trabalhar com responsabilidade. Aí o que que acontece? Esses termos que eu tô usando aqui, não cabem nessa gente. Não faz parte dessa gente. Se você vai falar de responsabilidade, de honestidade, Não faz parte dessa gente. Tudo é que quando você vê, no meio dessas brigas todas que acontecem, Igual agora mesmo, né? Do Elon Musk. O Elon Musk, ele quer bater em cima do Alexandre de Moraes, Porque ele quer dizer assim, Ô, seu Alexandre de Moraes, Você sabe com quem que você está mexendo? Você sabe com quem que você está falando? Eu sou o Elon Musk. O Elon Musk, um bilionário. Um dos multibilionários mundiais. É com isso que você está falando. Agora, quem é você? Você é um Zé Ninguém, né? É apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Que pra muita gente pode ser muita coisa, Mas pra um Elon Musk, ele despreza, né? Ele não dá tanta importância, Porque ele vai sempre achar que ele é o cara. O cara grandioso, que fala em qualquer lugar no mundo, Que tem essas empresas como ele tem, né? E que aí ele pode tudo. Então ele pode qualquer coisa. Mas como eu estou dizendo pra vocês, Que eles agem assim como se fossem uns moleques teimosos, né? Uns moleques birrento, né? Que faz toda aquela birra pra poder conseguir qualquer coisa. É o que o Elon Musk está fazendo agora, nesse momento. Ele quer bater em cima do Alexandre de Moraes, Dizendo, inclusive, que o Alexandre de Moraes Está sendo antidemocrático. Você vê que coisa engraçada. Quem está sendo antidemocrático e quem está, né? E que já tem feito muita coisa antidemocrática. E não é apenas isso. Não é só feito coisas antidemocráticas. Mas ele, como sendo dono de um perfil tão poderoso como o X, O antigo Twitter, Ele deveria, pelo menos, colocar algumas regras, né? Porque essas regras, elas existem, né? Porque existem, por exemplo, o chamado marco da internet, Informatização, Que é lei. É lei que precisa ser cumprida. Leis que existem aqui no Brasil. Elas precisam ser cumpridas. E esse senhor já está, mais do que sabido por muita gente, Que o X é um perfil onde o bolsonarismo tem se utilizado muito, Muito mesmo, o X, Proliferando e, sabe, jogando, jogando como se fosse rios, Como se fosse cachoeira, De fake news, tá? De fake news exatamente contra a democracia brasileira. Esse senhor, ele permitiu tudo isso. Ele permitiu que tudo isso acontecesse. E não apenas isso. Ele deu importância, Deu vazão a tudo isso. Porque as leis brasileiras não permitem esse tipo de situação. As fake news são coisas assim que não devem ser toleradas de maneira nenhuma Num país que quer ser democrático. Ou num país que se preza pela democracia. E aí, Vocês sabem muito bem, Basta lembrar do que aconteceu no Rio Grande do Sul. A enxurrada de fake news que nós tivemos Contra o governo Lula, Contra, inclusive, as doações que estavam sendo feitas, Que estavam chegando no Rio Grande do Sul, Esse senhor aqui, o Pablo Marçal, Se utilizou da rede social do X, Do antigo Twitter, Para poder condenar o governo Lula, Condenar o governo federal, Dizendo que o próprio governo federal Estaria, então, barrando As doações que estavam chegando No Rio Grande do Sul. E aí você tem uma série de outras situações. Você tem políticos que crescem, Que se sabe, Como esse Pablo Marçal, Que crescem dessa maneira. Na base da mentira, Na base das fake news. Ou seja, Utilizando das redes, Para poder mentir, Cometendo, nesse sentido, Crimes, Crimes eleitorais, inclusive. Agora, né? Se a gente pegar agora o período eleitoral. E tudo isso com permissão, Com aval, Por exemplo, Do Elon Musk. Então, com isso, O Alexandre de Moraes, Então, Determinou, então, Multas, Multas, Algumas multas, Um pouco pesadas, Que podem ser pesadas para nós, Mas, Por Elon Musk, Não é. É como se fosse, Centavos que ele tira da sua carteira, Para poder pagar essas multas. A si mesmo, Ele tem contestado, O pagamento dessas multas. E com isso, Ele não tem pago as multas. Então, O Alexandre de Moraes, Começou a pegar pesado. Esse senhor aqui, O Elon Musk, Ele é o seguinte, Essa questão de, Por exemplo, No Brasil, Ter um representante, Do X, É uma outra discussão também, Que rola. Porque, Às vezes, Você pega alguém, Que está como uma espécie de diretor, Ou qualquer coisa assim, Mas não é o representante legal, Aqui no Brasil, Da plataforma, Do perfil X. Aí fica muito essa coisa assim, Um pouco internacionalizado, E aí o Elon Musk, Então, Ele acha na cabeça dele, Que ele pode agir de qualquer maneira. Ele pode, De repente, Pegar um exemplo dos Estados Unidos, Que tem uma outra forma, Uma outra maneira, De lidar com tudo isso, Uma outra maneira, De se pensar democracia, Nos Estados Unidos, Que não é tão democrático assim, E achar que tudo está liberado, Então, Que ele pode fazer qualquer coisa, Que o X, Então, Pode, Em nome da liberdade de expressão, Que essa liberdade de expressão, Em nome dessa liberdade de expressão, Então, Agora, Tudo pode ser permitido, Pode-se, Então, Fazer qualquer coisa. Aí, Minha gente, O que acontece? A gente tem que, Tem que prestar muita atenção, Porque, Você pegar uma eleição, Pessoas, Que vem ganhando, Na base da mentira, Na base de fake news, Isso é muito sério, Para um país, Isso é brincar com o país, É brincar com a população, Achar que ser político, É algo qualquer, Igual como se fosse, Um joguinho de bola, Quando eu estou falando, Um joguinho de bola, Não é um jogo profissional, Um joguinho de bola, Por exemplo, Na rua da sua casa, Na frente da sua casa, Antigamente a gente fazia isso, Hoje a gente quase não vê mais isso, Molecada jogando bola, Como se fosse uma brincadeira, Uma maneira que ia encarada, O mundo da política, E com isso, Vamos então, Enfrentando e sofrendo, Uma série de problemas, Por eleger, Pessoas de mau caráter, Pessoas irresponsáveis, Pessoas mentirosas, Porque essas mentiras, Elas dão continuidade, Depois que essas pessoas se elegem, Esse é o grande risco, Por exemplo, Que corre São Paulo nesse momento, Se de repente, Deixarem o Boulos, O Boulos, Agora que está entre o Boulos, E o Marçal, E de repente apostar nesse Marçal, É mais um risco, Que o Brasil, Vai enfrentar, No futuro, Se esse senhor, De repente, Conseguir ganhar eleições em São Paulo, Porque assim como foi com o Bolsonaro, Assim como no Congresso, Também nós temos, Uma leva, Ali, De pessoas, De deputados, Senadoras, Que são pertencentes ao Centrão, E que são pessoas, Totalmente irresponsáveis, Mentirosos, Que divulgam fake news, Torto à direita, E que são pessoas, Que não fazem, Nada pelo Brasil, Não estão preocupados, Com o Brasil, Não estão preocupados, Com a população brasileira, Essa é a grande verdade, Nua, E crua, Essa é a mensagem, Que eu queria trazer aqui, Para vocês, Eu acho que tudo isso, Tem que nos levar, A pensar muito bem, Agora, Para esse período eleitoral, A gente saber, Em quem, Que nós vamos, Realmente votar, E vamos aqui, Ser muito, Claros, Aqui no nosso, Canal, Precisamos eleger, Pessoas de esquerda, Precisamos eleger, Pessoas de esquerda, Prestem muita atenção nisso, Basta prestar atenção, No congresso, Quem é que está lutando, Em favor, Da população, Mais sofrida, E mais pobre, Do nosso país, É só vocês pegarem, Vocês, Fazer uma busca, Que vocês vão ver, Leis, Importantes, Leis prejudiciais, Da população, Aonde, Essa gente, Da extrema direita, Tem votado, Em favor, Dessas leis, Basta ver, Essa do, Do estuprador, Quem é que estava, Dando muita força para isso, Para essa lei, E assim por diante, A gente tem que prestar, Muita atenção, O voto tem que ser consciente, E o voto consciente, Vou falar uma verdade, Para vocês, É aquele voto, Aonde você vai votar, Em pessoas da esquerda, Pessoas, Da esquerda, Tá, Pense bem, Até a próxima, Um abraço,